receber o auxílio. E é preciso cumprir também com algumas exigências para o recebimento, como ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família, ter renda familiar mensal de até três salários mínimos, ter renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo e ter recebido o auxílio emergencial. As seguintes nomeações serão publicadas no diário oficial a saber. Na Casa Civil da Presidência da República sai o general Braga Neto e entra o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. No Ministério da Justiça e Segurança Pública sai André Mendonça e... A Páscoa Breta está recheada de alegria, variedade e muita economia. Multiplicamos as ofertas para você aproveitar. A Advocacia Geral da União no lugar de José Levi. No Ministério da Defesa o ex-ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Neto, fica no lugar de Fernando Azevedo Silva.